Nos anos 60, a opção para jogos de classe média era o emprego ou a revolução. E hoje? Como é que está hoje? É, hoje a revolução não existe mais e o emprego quase que não existe mais também. É uma situação tão triste assim, né? Que a gente vê tantas pessoas sem perspectiva, né? Você ainda é um revolucionário? Sim. O que é ser um revolucionário hoje? Não acho mais que a solução seja apenas arma. Eu acho que a coisa tem que ser de uma outra forma. Envelheceu você aí? Envelheceu. Bom, olha, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Tamaré, são revolucionários? Eu não diria, não considero. Lula é revolucionário? Acho que o Lula sempre foi um sindicalista. Você acredita que um sindicalista nunca será revolucionário? Talvez na Europa, mas no Brasil, pouquíssimas. No Brasil, geralmente, o perfil que eu já trabalhei, até com um jornalista de muita convivência, com vários dos assos do sindicato brasileiro, é uma outra cultura. Uma pergunta simples para você, muito simples. O que é a vida? Acho que é a busca da felicidade. O que eu disse para você? A vida é uma causa perdida e a felicidade é uma ideia feita. O que você acha? O fato é o seguinte, o Morales passou aí milênios lutando contra a necessidade. Hoje, existem condições tecnológicas, científicas, de dar a cada habitante do planeta uma vida digna. Só que isso é mal distribuído e as prioridades estão erradas. Então, mais do que nunca, a gente tem que, de alguma forma, consertar isso. Quer dizer, o todo era realmente uma sociedade livre, que as pessoas ficassem libertas da escravidão do trabalho, que pudessem ganhar a vida de forma prazerosa e tivessem tempo para se desenvolver como seres humanos plenos. Celso, você é um romântico maravilhoso, mas é romântico que tem que se foder, você sabe, né? Você está entre esses beneficiados que foram torturados, ganhando um bom dinheiro, comprando belos apartamentos? Você está entre esses amistiados, apaixonados, que têm dinheiro pra comprar essas coisas? Não, aí... Eles ganharam muito dinheiro com isso, você sabe disso. Então, aí é uma coisa, exatamente, era o outro lado da moeda. Recebi bem menos que esses todos que são falados. Agora... De um lado, eu sofri um dano físico permanente. Eu fiquei em condição ruim com a vida inteira. Já sofri três cirurgias no tipo anoplastia que não tiveram bons resultados. De outro lado, eu sofri danos morais terríveis. Do outro lado, eu ia discriminar o meu mercado de trabalho. Porque, como jornalista, numa época que os jornalistas eram contra a ditadura, tudo, eu não conseguia, mesmo passando em exames, de credenciamento de jornalista, eu não conseguia entrar nos grandes veículos. Quer dizer, ficar em assessoria de imprensa, comunicação empresarial, coisas assim que... Você sentiu um macartismo na sua cabeça sempre? Sim. Você chora? É, você se chutou a erva, mas... Desde a tortura que eu fiquei, por algum motivo, impossibilitado. Não... Por mais fizper esteja, nas piores situações da minha vida, não... Houve qualquer coisa que alterou pra sempre. Nem você chora diante de uma grande obra de arte, da beleza. Não, eu acho que mais do que isso são momentos muito tristes que, mesmo assim, não chegava a azar. Olha aqui, seu provocador. Digamos que você não tenha a oportunidade de ter usado a liberdade. Aqui, nesse programa, você pode dizer a liberdade se você quiser. Pra terminar os programas, chora pra aquela câmara e diz tudo que você gostaria de dizer. Digamos que você ainda não tenha usado como liberdade. Usa agora. Não, eu acho que basicamente é o que eu falei, né? Então, nós temos que repensar esse país e temos que fazer algo pra usar tudo que tá aí, para dar felicidade às pessoas e não pra enriquecer bancos e não pra colocar as pessoas, os exames, trabalhando 12, 14 horas por dia, pra nada. para sempre estarem satisfeitos. Daqui a gente, dá um abraço aqui que eu mando a falsa desse problema. Legenda por Sônia Ruberti